Pois não acabou, já tô passando Caixa direita, presa ainda Passei, correu Vou pegar a arma dele Vou lançar pra você, fala Acabei basic, come Peguei pro carro Cadê o elevador Ah, descobriu, correu Tô com você, fecha Tô abriendo ele, fecha, fecha Só fecha Matar ele Terroristas Tem que ser Boa 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 É cancerato, você não quis jogar com nós Ok Uma resenha Vou fazer as flash pra nós, porque eu sou muito amigo nosso Tio Tio KS Desculpa KS Fica no carro lá, fala Não, não, vou pegar a flash pra nós Tem flash, eu tenho flash Nossa Eu tenho short pra agora Ok, ok Cuidado para baixo Cuidado para baixo Cuidado para baixo Me dá na outra letra Cuidado varanda Varanda Sai o meio, espera Fica em mim, cocô Vai pular meio Vai pular meio Ajuda meio Pular meio No meio Passa buraco Buraco Foda-se Buraco Porra menor, começou um dia diferente Tio, você é o rei da B Porra, me carrega É o FIFA É o FIFA Dei dano aos caras ainda Tirei direito É tudo bem É tudo bem É tudo bem Talvez joga o ramp Porque eu tenho um OSP Assim sem você Vai Fallen Já tá meado Correu Olha lá Fallen Boa Ruxa Ruxa Fallen Ruxa Que nem o Donk Casinha, casinha do fundo Casinha do fundo Tá louco? Casinha Não tá Corta Puxa Puxa Boa Boa Tô bom Era Apple Tô forçada A coach aqui Nossa, coach ali mano Avisa Vamos ver Help Eu tenho Vou pegar o Me dá mais uma flash Yuri Dropa outra Vou fazer duas flash pra nós Eu vou passar Mas take longa Maluco Vê se consegue espontar um pouquinho pra nós Da varanda aí Lembrando que não é o Kalevoss, esse é o Kalevoss 4 Meu Deus, esqueci de flash, passou a atriz Mas não, queimando pra caralho, passou pro azul He's going to flash for you, I'm back, flash for the back Let's go short, let's go short, come back, come back Come back, no cost, no cost Olha o Gizel, onde está a costa? Não volta a varanda Só crava fundo, falem Olha, vou fazer aqui, eu nem sei se funciona Não funciona Não volta, tá? Só pode estar fundo Educa eles, falem 3 long, bro No charge, no charge Ok Goto aqui, 1 long Flash for me, flash long Relax, é bem, nossa Vai, vai F***ing confused, bro, sorry, I can't focus Vamos voltar, vamos voltar menor Não, 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 volta menor Não, 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 volta menor Não, 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 não volta Flash long? Não passa a varanda Flash 5 Fechou Mais um Cara está tentando Escura embaixo Estão escuro embaixo Ele está perto da varanda Estava Enquilado Cuidado 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 O cara está indo B, tá? Estão clandando, estou soltando Olha o minuto I think he's gonna push us Rodor, Rodor 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 Meu Deus, nosso amigo está perdido Ele real está perdido Ele está com medo de jogar Você me ouve bem? O meu mic está funcionando? Valeu, você vai ter que ser amigo dele Eu estou tentando Eu já odeio ele, Yuri Mas eu vou tentar O que é isso, criança? Eu posso dropar para você, bro Eu vou botar, eu vou botar eles Você está bem? Eu vou botar Relaxa, brother Boosta-me, short Boosta-me Outra box Obrigado Como está você? Está bem, está de boa Estou de boa Ficou da varanda Você pode escutar atrás das portas do meio Boa sorte Agora o varanda, Valen Agora o varanda, Valen Tomei? Vou dar um tirinho aqui, mano Boa O fundo é meu Moral Você é minha Tomei Guardar, mano Dois palmin para a direita aqui, Yuri E aqui está três palma Três palmin Três palmin para a direita, Yuri Tomei Tomei Ali eu não continuei na varanda, galera Porque parou um pouco a informação do meio Eu não sabia se esse cara podia estar perto ou não E ali a posição não é muito boa para o cabelo não, tá? Baga pra mim Vai pra frente lá Onde eu estava é good Depois não Baga pra mim Mas pra frente ali embaixo da escada No bueno para a AWP No bueno Muito menos para a rifle Deixa mais uma banca aí, parceiro Eu posso pegar a rifle pra você se você for Depois Me booste, booste, booste Me booste Eu posso pegar a rifle pra você se você for No meio No meio Estou no meio Tá até Estou de nada abaixo, Yuri Está aí Voltou Fala 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 Uma Agora Fala Puta 30! Puta 30! Vou dar um tiro no fundo, Yuri! Vai, 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 vai! Pô, vou dominar fundo com você! Ah, deixa eu... Vai longe, meu amigo! Piedade, mano! Não, você pode ir direto, direto, direto! Porque eu vou pegar longe, talvez eu vou perder longe! Fechado 49, fã! Nossa, que ri, marotei, mano! Vou desmocar fundo, já é uma! Me dá pela de novo! Varanda é minha, amigos! Vou lá uma dentro também! Me dá pé agora! Morri! 3,5! Sou eu! Quase sim, sim é você! Bagar meio, menor! Baguei meio! Varanda é minha! Vem escuro baixo! Quer dar clear? Eu caio! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Vai dar, mano! Vai? Escuro! E um esquina! Vou dar clear escuro baixo que eu guerrei! Nossa! Escuro baixo! Isso é meu, não! Vai fundo! Isso é B! E GB! Só uma varanda falando aí! Tem mim! Um escuro baixo já! Prazer, varanda! Você pega de baixo, querido! É do meio! Pode entrar lá do meio também! Gorda! 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 Eu mato! Eu mato! Ele liguei! Pode entrar lá do meio, Fallen! Nada aqui! Entra no meio, eu acho! Cadê uma porta B aí! Cadê uma porta CET! Tem mim! Fala! Fala! Eu tenho mole default, tá? Ele não planta. Vou apagar. Tô cheio no base. Fica ele na frente, Fale. Tô cheio no base. Opa! Eu queria poder jogar logo. Sou eu, assim sem você. Como é que tem que ser assim? Eu aceitei o bracim. Tá lindo, mano. Eu vi uma demo do MIBR. E agora eu tô jogando assim. Dá um pique voando lá de novo. Vou apagar você. Eu acho muito seco de dentro. Tô ok? Moleota. Tem um aí, ele não veio só, mano. Relaxa. Passa pro lanirão. Passa pro lanirão agora. Aqui eu passei. Um novo. Eu vou ir smoke me. A porta tá no meio, cara? Tem baranda, Fale. Tem baranda. Tem baranda, mano. 3, talvez. Um novo. 9, o mar. 30. Um novo, eu vou... Um novo. 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 Tem flash pra mim? Não, não. Estou jogando na caixa aqui. Cruzei. Cruzei, tá? Pra frente. Nada, aqui. Nada bem. Prefonda, você me ajuda? Na esquerda Nada Pra esquerda Nada Deve estar entrando B já já Ou tá na varanda entrando Varanda do carro Vou ficar cá Vai na frente do escuro Vem Vem Passou a varanda Passou a varanda Tem de meia espinha Vem na varanda Vem na varanda Vem na varanda Travei B Sai no buraco né Parte W Tô plantando Calma Fala espera um pouquinho Você já passa pulando 1,2,3 passou pulando Não foi bem pulando que eu passei Por que você não pulou mano Ah eu não Eu sou uma AI e uma ANTA Pode ser a sua idade as vezes Eu mandei mal Cara você falou todas as instruções certas que eu tinha que fazer Mas na hora eu choquei Vem ser assim Você pegou a WP Pra mim Lalalalala Me dá uma ALP Eu não vou fundo mais não DUDE DUDE Time for me DUDE Ah você ta tirando a favela agora Tô ligado quais são as suas intenções Que vocês comentaram ai Ó o Molotão foi meio rápido ai Rushi meio eu acho Rolei uma gorda aqui ai Vou picar verde Verde morreu Proqueiro 1 Proqueiro 2 Proqueiro 2 Vou botar pro meio Estão movendo em meio Boa guerrizão Tem mais um de Chase Tem um banco pra pegar isso por baixo Caca verde Boa Vamos pegar 2 2 veio Começa no centro Meu fraction Merde 7B1 Mas indo Está por isso No dom Do quem думаю 2 Do jeito Do jeito Do jeito Do jeito O dom Mas eu preciso mesmo de você, primeiro mandamento eu vou buscar a varanda Não, não mano, você está bem, você está bem Verde 1 Verde ainda O que é meu? Nada bem Quase me mata na minha mola Falei em B Nada bem, nada bem Falei no fundo ai Não vai papar meu kill no fundo não, deixa eu jogar aqui Já estou chegando Falei Dois dedinhos para a direita Deve ser 70, deve ser algo assim Nada no fundo, meio Vai 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 Tá rushando muito meu B player Tá te lembrando quem mano É, ninguém mano Ruche estava na caixa do altar no massa Falei, se não for fundo agora eu estou maluco Oh, me dá para o over-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Falei no flash que é long, não vai nada É Mas sai rando uns tiros para ele, é por causa da sense mano Toma Toma Olha os tiros da Marte Que é isso o guerrizão Que que é isso gente É o que é isso gente É nóis Ancelotes Só nos falta champions Vinicius Junior ta aqui Olha Yuri Parecendo Carvajal pai Agora tu mandou Ta parecendo Modric 10 anos o bagulho mano Que que foi véi No chão mano Tem que ser assim Eu to vendo o boneco véi, da hora que vai long Ai falem Falei 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 Do que 7 Tem um B aqui Tem um B aqui Tem um B aqui Mas tá de boa Não tem um B aqui Tem um B aqui Tem um B aqui veio bem aberto e 4b ele é um fundo miada tá é um buraco você fica comigo que é um buraco 2 3 e calma está aqui ainda estou no seu contato ela é a boca feia eu não joga junto a gente vai cagou muito agora que ele bola foi assandando que bala foi assandando tem que respeitar guardiola não for problema deles para o sistema gente vai para lá vai 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 Opa, tem que pegar aí. Será sim, pegou a verde. Passou a verde. Vejo o que eu quero. Vou pagar meio pra você. Peguei meio. Show me, falem. Passou já na esquerda, falem. Passou um bomb, default, falem. Vou tomar a boca, não pega esse cara aqui. Tá aí em uma casa. Olha o carro. Esse aqui é meu. Vou botar mais escuro. Boa, boa, boa. Ai, 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 ai. Beleza. Eu sou fallen, mano. Aqui você aprendeu. Será, eu não. Vamos ver se é isso mesmo. Nossa, onde tá saindo? Tomara que seja bem, mano. Dá uma olhadinha no altar, dá uma olhadinha no altar. Então toma. Se eu ganhar, eu dou um milhão de reais no seu pix. Vai, newbie. Faz chance. Tem que ser assim, time lixo. Aqui eu vou jogar de eagle, mano. Posso? Pegar do que? Eagle. Pode, mano. Sai do meu bug, mano. Bug, mano. Pode tudo. Vai fundo lá com o Yuri. Vamos 3 aranda. Vamos 3 aranda. Eu vou pegar o cara passando no meio aqui. Tá, então. Vai longe longe com o Yuri. I'm gonna go short. Vou esbocair a verde pra nice kick aí. Tá, eu vou pelos que do baixo, tá? Ok, eu vou matar o cara. Sobe nice bulk então. Que hora que você for subir na varela, eu bando suas costas no fio. Tá, tá. Posso pegar uma meia pra você subir na gorda. É, vai pra esquilnei. Nossa. Tomei pedagem. Vamos ver se roxou o meio primeiro. Pode roxar o meio. Pega o meio pra você que ir pra cima. Pega fundo fallen. Vamos pegar o meio primeiro aqui pra ele. Pera, pera. Pega o meio. Pega fundo em dois. Pega fundo em dois. Um bunker em uma esquina. Derruba ele, Gui. Dois menos. Pedi a bomba, mano. Que me irrita é isso. Pedi a C4 ainda, mano. Pedi a C4 ainda, mano. Forçou, né? É isso, mano. PORRA! Dois fundos só. Bloca o varanda. C4 foi fundo. Ele morreu, mano. Onde joga esses animais? Mano, foi o cara aí, velho. Mano, fica vendo. Eu vou matar o cara da B aqui, mano. Tem que ser assim... Mata ele, fale. Vai, pulando. Dá pra ter nada escuro. Varanda, varanda. Dois, dois varanda. Mais um. Boa, boa. Daqui a pouco eu pego o B. Vamos fundo agora? Deixa eu voltar logo, deixa eu voltar logo. Deixa eu voltar logo. Um de vida. Um de vida. Low HP. Eu o peguei duas vezes. Voltou? Não. Não, tá lower ainda. Tá, vou pegar, vou pegar. Tá fundo, cara aí. Eu vou matar esse lower aí, mas eu já jogo. Direita, risão. Onde que eu tiro, irmão? Passinho entregou, mano. Tá lá. Sozinho. Tá jogando lá sozinho. Tem que estar no bombe. Ou carro. Pode estar aqui não. Pode estar aqui, já foi. Tá bombe. Peguei, peguei bombe. Pois é, tá bombe. Já tá passando, já. Tá aqui direito, tá preso ainda. Passei. Correu. Vou pegar a arma dele. Não zoado, hein. Vou matar pra você aí, fale. Acabei base de fome. Tá fundo agora, preso. Um. Fiquei pro carro, não? Fiquei pro carro. 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 Tem uma banca contra mim aqui? Tô sem banca Já peca banca Agora eu não vou ficar escaltando meio galera Porque Só tenho a perder com esse duelo O cara ganhar esse duelo Ele pode ganhar o jogo A vantagem é muito alto Eu tô tentando matar a funda Eu vou matar Eu vou matar Keep going, I'm flashing da direita Sai Vale do box Baranda Mais um Nada Um 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 Obrigado.